Vamos falar agora de um assunto muito importante, é o mês de outubro, outubro rosa, né? Conscientização aí do câncer de mama, é uma doença silenciosa que atinge milhares de mulheres todos os anos. Mas se a descoberta for no início, são maiores as chances de cura dessa doença, né? E pra gente celebrar a luta pela vida, a gente convida você pra um grande movimento, né Mauro? Exatamente. Dia 21 de outubro, no Jockey Club, a gente vai celebrar histórias de luta e superação através de um grande show. Vai ter Lucas Lucco, Thayne Thiago, João Bosco e Vinícius, Roberta Miranda, Akel Smith e muitas outras surpresas. Muito legal, gente. Os ingressos custam só R$ 5,00 e parte dessa renda vai ser revertida ao Hospital Erasto Gettner. Então as vendas já estão disponíveis nos quiosques do Disque Ingressos, nos shoppings Miller, Estação Paládio e São José ou também no site, né? Exatamente. Essa causa é apoiada por Paraty, Tirol, Sicredi, Olina, Mega Mania e Lojas M&M. É uma realização da Rede Massa, SPT e da Massa Play, a promoção da Massa FM e Massa News. O Outubro Rosa, Rede Massa, SPT. Mais que um show é um grande movimento. A gente espera vocês lá, hein? Isso é legal, hein? Isso é bacana, hein? Bem legal. Muito bacana, muito legal. Obrigado, pessoal.